eu sou muito bono host, f**k nem que ligou e aí galera, beleza? salve salve aí, caralho queria dizer que esse vídeo eu gravei com configuração totalmente diferente tá ligado? Porque eu pensei que agora não dá pra gravar simplesmente isso, então eu tô gravando com o mouse diferente, tudo diferente então se eu não subir cá pra alguns momentos, se eu errei muito tiro sem removimentação. Mano, desculpa, mas eu não tô no meu computador, beleza? Esse pau no cu aqui me emprestou computador pra gravar. O YouTube vai me... Teve trollagem, caralho, mano, no final. Uma partida intensa, uma partida linda, solo vs duo aí pra vocês, tá ligado? Então é isso. Acompanha o vídeo e tamo junto é nóis. Vamo lá pro vídeo. Olha o outro, usando Tinder. Olha lá. Só faz isso agora. Usa Tinder... Tá foda essa vida aí, hein, bro? Aquele solo vs duo, brabo. Não vai cair ninguém aqui, fica vendo. Não cai ninguém mesmo, véi. Opa! Mão no nariz. Dá aquela luteada rapidona aqui porque eu não quero demorar, mano, porque as partidas tá muito rápidas, véi. Eu quero entender o porquê. Mas as partidas tá muito rápidas, véi. Esse cara tá morrendo muito rápido, então... Tá complicando minha vida, né, véi? Pra quem grava e quer pegar o gameplay da hora não vai querer pegar o gameplay de 5 kills, né? O importante é ter... Tem muita jogabilidade, muita kill, então... Não me importa isso. Ainda mais que configuração diferente, jogar de... Dirigir, vai vir pra cá. Boa, nice to meet. 48 vivo, eu acho que dá pra pegar uma partida da hora. Porque, mano, se eu não pegar uma partida da hora, mano, eu nem... 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 nem posto, tá ligado? Não cai não, véi? Caralho, mano. Eu peguei, dei um capa no cara, daí automaticamente minha mente falou pra não atirar, mas não cai na cabeça, véi. Esse lugar aqui, rapaziada, é ímã de gente. Olha o cara ali já. Tomou trilhões. O que ele tá aqui? Tomou trilhões ali. Finalizar. Que isso, mano. Aquele ali já... Já é cavar a cova, já. Bora, mano. Bota a cara aí. Bora tretar. Apareceu. Acertei um capa. Vem, Maria, doido. Só... Só capa amarelo. Ah, vem, Maria, doido. Nem clicou. Agora sim, filho de gente. Mano, jogar em configuração diferente, assim, tipo, pra acostumar, mano. De primeira é foda, véi. Sério, papo é tu mesmo. Porque... É a mesma coisa de você estar jogando no seu celular, você pegar o seu celular e começar a jogar, mano. Você nunca vai começar bem, véi. Se você começar bem mesmo, você é uma lenda, tá ligado? Você tá foda, véi. 23 viva. Olha a parte da... Vem, drone. Vem, drone. Mostra onde tem gente, vai. Não tô aguentando mais. Tomou o capão. Joga bem, joga bem. Meu Deus. Ave Maria, dor de estresse. Você não viu o que eu fiz aqui agora, cara? Desse jeito, filho. Desse jeito o pai... O pai não aguenta, porra. Brabão. Eu ia achando que eu não tinha mais gelo, véi. Tô com sete gelo. Caralho, no B agora. O outro já tá... Ele tá coberto, mano. Tá dando bom, hein? Ah. Mano, a melhor coisa que você tem que fazer, mano. Você treinar. Treina duo versus... Solo versus duo, mano. Ou solo versus squad. Não tem como, véi. Sua movimentação, sua bala, vai tudo melhorar, mano. Melhor... Porra, aí não dá, né, Danji? Aí não dá. Como eu tô explicando aqui, Você quer bater aí, né, véi? Foda. Mas basicamente, véi. É a melhor forma, véi. Se você quer treinar, Se você quer ter uma movimentação boa, Se você quer ter tudo bom, Joga assim, véi. Eu mesmo melhorei Minha movimentação Graças a essa belezura De solo versus duo, véi. Não tem como. Papo reto mesmo. Aí, galera. Tá assistindo até agora, ó. Deixa o likezão aí embaixo, hein? Deixa o like, doidão. Deixa o likezão. Beleza. Tem 16 vivos. Dá pra pegar kill ainda. Não vou desistir da partida. Porque, mano, tá foda, véi. Tipo, a gente... A gente pega uma partida Com muito cara. 48 vivos. Com 50 vivos. Beleza. Daqui a pouco tem 20 vivos, véi. Não tem nem como clicar Com esses caras, pô. Já foi um. Doze do Kranco! Doze do Kranco não tem vez aqui comigo, não, véi. Não tem nem jeito. Essa doze aí, fi. Não me pega nem na pista. Nem correndo. Se bem que correndo também tem hora que ela pega e... É massacre, viu, doido? O cara tava frozen, viado. Quer dizer, eu tô frozen agora, né? Porque, meu Deus. Essa doze não tem como carregar, véi. Eu não sei porquê, mas comigo... Ela não dá dano nenhum. Quer dizer, acho que todo mundo fala isso, né? Opa. Opa. Isso aí, guaritinho é desgraçado. Vou certeza que esse cara tá na guarita. Guarita. Opa. Guariteiro. Mano, eu falei o quê da guarita? Eu acabei de falar, mano, da guarita, véi. Acabei de falar. Olha isso. Acabei de falar. Será que eles me veem? Ó. Me veem, os caras tá ali, ó. Tá tentando me pegar, ó, pivete. Aqui nada não vou falar. Vou tentar pegar uma posição aqui, véi. Papo reto. Esses caras sabem jogar. Tem gelo, né? Não é bom gastar. Escapa não tá subindo, não. Já foi. Eita, a mira do emulador grudou. Eita, eita. A mira do emulador grudou. Calma aí, calma aí, emulador. Tá indo pra caralho. Beleza, pra você que é papado é aqui, ó. Que é isso aí, hein, mano? É o homem-bomba, hein? Ninguém clicou, hein, pivete? Podia não ter ruxado. Opa, tem um costa. Tem um costa. Oxe, bota o gelo. O gelo não foi. Peguei mais um cara. Eu vou brincar com esse gelo aqui, véi. Aproveita que tem muito... Opa! Volta mais um. Tem cara em cima, véi. Me fudendo. Agora vou esperar, filho. Não vou perder esse boiá pra vocês, não, mano. Porque uma coisa é a gente pegar e perder o boiá jogando, jogando, tá ligado? Agora eu perdi o boiá pra esses caras aí que tem em cima desses bagulhos, filho. Nem tem oportunidade. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Beleza, eu quero saber o que esse cara daqui vai fazer também. Olha aqui, ó. Abremaria. Abremaria. Neclicou, hein? Tem o último agora que tá em cima do Factory. Ih, a safe não tá nele, né? Oxe Boiadado, hein, filho Boiadado, filhão Quer ficar em cima do Factory E aí, tu que sabe, mano Se tu vai descer ou não Não vai me dar a kill Beleza, mano Se tu não vai me dar a kill, então beleza A parte da emenda de qualquer jeito Tamo junto, é nóis Tamo junto, é nóis Falei Morreu lá Tá morto, cara Vou tentar trollar Vou tentar trollar, peraí, ó Se liga Olha aí Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Transcrição e Legendas por Query